Viseu acordou para o primeiro dia de confinamento obrigatório com a maioria dos estabelecimentos de portas fechadas. Uma situação pela qual estes empresários já passaram no primeiro semestre de 2020 e que por agora volta a retir-se. Por não ser uma experiência isolada e devido às dificuldades enfrentadas durante e após o primeiro confinamento, o receio entre os comerciantes de que o ano volta a ser fraco em vendas é grande. Após a abertura, tivemos ali um mês, porque nós abrimos no início de maio, tivemos ali um mês em que notávamos que as pessoas tinham algum receio ainda, não é? Portanto, demorou. Depois, como nós temos a parte da moda e depois também temos a parte dos serviços, por exemplo, neste momento uma das nossas dificuldades é, ok, podemos conseguir chegar às pessoas através das redes sociais, no que diz respeito à moda, mas existe o outro lado, não é? E quer dizer, o negócio, quando é pensado desta forma, portanto, sentimos-nos de alguma forma debilitados porque temos uma parte que não vai estar a funcionar, não é? E sabemos depois o tempo que demora a recuperar. O ano que passou foi bem difícil, este que estamos a começar agora, sinceramente, eu nem sei muito bem o que é que vai acontecer. Aliás, não estamos a começar mesmo nada bem. Eu acho que, acho que, eu pelo menos falo para mim, acho que ninguém estava à espera de logo no início do ano sermos confrontados com esta notícia, com este desafio, que na minha opinião acho que ainda vai ser maior do que o do ano passado. Porque eu não olho para ele de uma forma isolada, eu não olho para este confinamento do tipo, ok, agora vão ser duas semanas, um mês, vamos ficar em casa, ok, isto vai tudo passar. Não, eu estou mesmo a ficar preocupada, até porque, quantos mais momentos nós vivermos como este, mais debilitada a nossa economia fica. Começámos numa época que foi logo antes da Páscoa, um bocado, e depois já tínhamos recebido as coleções para fazer a Páscoa, para fazer o nosso verão é bastante razoável, com as comunhões, com os batismos, com tudo isso, e ficou tudo instante vai, não é? A gente foi aguardando, aguardando, mas as pessoas foram desmarcando, foi tudo adiado. Ainda melhorou um bocadinho no verão, com esta vinda de alguns imigrantes, ainda há algumas pequeninas desses eventos que se realizaram, mas nada de especial. Aguentei-me porque é assim, não tenho empregados, quem os tem é um problema, não é? Já tenho a loja há 24 anos, também já tenho um bocadinho os pés assentes na terra, mas de qualquer forma foi um ano que não houve resultados positivos de maneira alguma. Foi um ano péssimo mesmo. Foi um ano parado, não é? Tivemos o confinamento. Após o confinamento reinventámonos, readaptámonos, e o negócio até foi... Foi um ano normal, dentre os possíveis, até agora, não é? E agora vamos reiniciar tudo de novo, vamos ver como é que vamos ficar na segunda fase. A decisão de avançar para novo confinamento obrigatório acaba por gerar diferentes pontos de vista. Por um lado, estes lugares onde se juntam pessoas que não têm o mínimo de consciência, as próprias pessoas também deveriam ter um bocadinho de bom senso, mas, por outro lado, não. Não porque... É assim, quem tem que ter responsabilidade, está bem que é a pessoa que vem, mas nós também temos que ter o máximo de cuidado e acho que isto vai ser péssimo. Agora vai ser péssimo voltar a fechar. Acho que deveria ou fechar tudo, quase tudo, ou então deixarem-nos trabalhar a todos com bastante restrições, bastante controle, mais controle. Sinceramente, não sei se acho que este é o momento, se não é o momento. O que eu sei é que realmente aquilo que está a acontecer é trágico. Acho que estamos a viver um momento muito delicado, com dois pontos extremamente importantes da vida, que é, por um lado, a saúde e, por outro lado, a economia, porque a economia é o dinheiro, porque a verdade é que nós não conseguimos viver sem os dois. Por mais que a gente diga, ai, tal, não, o dinheiro não é importante. Não, não, é mentira, porque nós precisamos dele. Mas a saúde, claro que é, claro, acima de tudo, porque até sem ela nós não conseguimos o resto. Com o início da administração das vacinas, aumentaram as perspetivas de que 2021 fosse um ano melhor. Mas este novo confinamento obriga os empresários a repensarem os seus negócios. E, pronto, basicamente a razão teve a ver um bocado pelas incertezas que estávamos e que estamos a passar, embora na perspetiva de que até no início do ano, que é o que estamos agora, que as coisas até pudessem ser diferentes, mas, sinceramente, aliás, até já estava a projetar aqui algumas mudanças agora para o início do ano, não em janeiro, mas fevereiro. E com isto, sinceramente, eu acho que já nem projeto. Acho que vou ficar à espera, não sei, não sei. O novo ano costuma abrir portas, mas estes primeiros dias do ano acabaram por fechar grande parte delas. Dentro de 15 dias, o Governo reavaliará a situação pandémica e a continuidade do confinamento geral. Até lá, resta a estas pessoas. Aguardar por dias melhores.